Linguagens ficam obsoletas. Artigo para pesquisadores, julho de 2017. Sintetizo aqui a minha principal descoberta após 20 anos de estudo sobre possíveis desdobramentos para a nossa espécie com a chegada e massificação da revolução digital. Toda nova mídia disruptiva traz nova linguagem para o mundo dos sapiens. São novos códigos de troca que estruturam o DNA da nova civilização, incluindo o modelo de administração da espécie. Tivemos a oralidade códigos orais há 70 mil anos, a escrita códigos escritos há 8 mil anos e agora o digital código dos crits binários. A escrita impressa foi a expansão da manuscrita e a mídia eletrônica da oralidade. Linguagens são a base do modelo de administração de qualquer espécie e devem ser compatíveis com a respectiva complexidade demográfica. Quando o sapiens aumenta a complexidade demográfica, linguagens humanas ficam obsoletas e geram crise civilizacional. Passamos a ter incompatibilidade entre a linguagem praticada, o novo patamar de complexidade demográfica e a capacidade que temos de decidir com mais eficácia através de um modelo administrativo baseado naqueles códigos. O sapiens é a única espécie do planeta que não é escrava da genética. Baseia sua caminhada na inovação tecnocultural contínua e obrigatória. E, por causa disso, consegue aumentar a complexidade demográfica como nenhuma outra espécie. Mas, para isso, precisa inovar. Tem que deixar para trás as linguagens tradicionais que perdem capacidade de ajudar nas decisões cada vez mais complexas. Linguagens são feitas para determinado patamar de complexidade demográfica e ficam obsoletas no tempo. Hoje, vivemos crise civilizacional da gestão baseada na oralidade escrita, pois gestores em todas as áreas não conseguem mais lidar com o novo patamar de complexidade demográfica com as mesmas ferramentas, linguagem e modelo de administração que tinham antes. A crise fica mais aguda devido ao aumento de transparência informacional, a explosão da diversidade e surgimento de novas organizações já baseadas na nova linguagem e novo modelo administrativo. Os cliques binários permitem geração de dados de forma mais horizontal, voluntária e involuntária, de fora para dentro e de fora para fora das organizações tradicionais. Os cliques permitem surgimento de novo modelo de administração e viabilizam tomada de decisão mais compatível com o atual patamar de complexidade de 7 bilhões de sábias. Organizações baseadas nos cliques criam um novo modelo administrativo que vamos chamar de curadoria. São os cliques binários e a curadoria que permitem o surgimento e a administração do Waze, Google, Facebook, YouTube, EBNB, Uber, etc. A grande macro tendência do novo milênio é a massificação da linguagem binária dos cliques e da curadoria para a solução de todo tipo de problema complexo, desde políticos, educacionais, administrativos, científicos, etc. Será necessário promover a adaptação das mentalidades, das cosmovisões, das crenças, das filosofias, das teorias, das metodologias, das leis, das organizações, essa nova alternativa tecno-cultural mais sofisticada do que atua. É uma ruptura civilizacional semelhante à chegada da oralidade e da escrita e exigirá grande esforço de adaptação com uma grande diferença num espaço muito mais curto de tempo do que tivemos no passado. Esta é a principal missão do Sapiens para essa nova etapa civilizacional. É isso. O que diz-nos.